Dinossauros Animais pré-históricos fascinantes que, apesar de extintos há mais de 65 milhões de anos, ocupam o imaginário de um animal bem moderno, o homem. Eles estão presentes em todas as nossas mídias, na literatura, nas pinturas, na TV e, claro, no cinema, muitas vezes em histórias em que eles voltam a caminhar sobre a Terra. Mas isso é possível? Seríamos capazes de trazer os dinos de volta à vida? E de que forma? A clonagem é uma possibilidade? E se pudéssemos fazê-lo, seria uma boa ideia? É o que vamos tentar responder a partir de agora, quando analisaremos a possibilidade de testemunharmos a volta dos dinossauros. Fala galera, meu nome é Davi Airola e sejam bem-vindos novamente ao canal Papo de Primata. E o tema desse vídeo é um assunto que tenho certeza muita gente gosta. Dinossauros. Quem de nós já não imaginou como seria bacana ver esses enormes répteis vivos caminhando à nossa frente? Desde que se descobriu que esses animais existiram, nerds de todas as idades já se perguntaram isso pelo menos uma vez na vida. Durante muito tempo, as histórias de ficção usaram ideias mirabolantes para conseguir juntar homens e dinossauros. As mais clássicas eram aquelas onde uma ilha ou floresta remota eram encontradas e nela, separados do resto do ecossistema, animais pré-históricos haviam sobrevivido até os dias atuais. E algumas vezes acompanhados de gorilas gigantes, né? Mas essas ideias eram tão fantasiosas que ninguém as levava muito a sério. Até que em 1993 surgiu um Divisor de Águas. Um filme que trazia uma possibilidade completamente nova. O Parque dos Dinossauros, de Steven Spielberg, não só influenciou toda uma geração, mas apresentou ao público um cenário espantosamente plausível. A possibilidade de que os grandes répteis pré-históricos voltassem à vida, através da clonagem. Bom, para falar a verdade, a ideia foi apresentada mesmo no livro que deu origem ao filme do escritor Michael Crichton. Eu já falei para vocês o quanto eu gosto desse livro, um clássico de ficção e terror. Mas além da ideia da clonagem de dinos, ele trazia um outro conceito também bastante interessante. Ele imaginou um empreendimento onde as pessoas poderiam visitar, ver e caminhar com os dinossauros criados através da clonagem, em um ambiente semelhante àquele onde os animais originais teriam vivido, o fantástico Parque do Título. O nosso objetivo nesse vídeo, então, é verificar se um projeto desse pode mesmo ser realizado. Veremos um dia um Parque dos Dinossauros? Bom, para início de conversa, eu preciso lembrar que nem todos os dinos foram extintos. Apenas os dinossauros chamados não-avianos desapareceram da face da Terra. Os demais continuam bem vivos por aí. E se você acompanha o site Papo de Primata, deve lembrar que o Pirula nos falou numa postagem há pouco tempo que esses dinossauros vivos são as aves. É, nossos contemporâneos emplumados. Então uma possibilidade bem real e de implementação imediata seria um Parque dos Dinossauros desse jeito. Mas eu não acho que seja exatamente isso que a gente tem em mente, né? Então, como a possibilidade da gente se deparar com dinossauros não-avianos que sobreviveram à grande extinção em massa é praticamente nula, não tem jeito. A gente vai ter que trazer, para fazer um Parque dos Dinossauros, esses bichos de volta à vida. Então vamos começar analisando se a clonagem de dinossauros, conforme aventada no livro e no filme, é realmente possível. E para isso, vamos tentar entender exatamente qual é essa ideia. O bilionário John Hammond vislumbrou a possibilidade de clonar os dinossauros para montar um parque. Mas para isso ele precisava do DNA desses bichos, e ele conseguiu essas valiosas moléculas de um modo bastante original. A seiva das árvores, ao escorrer, eventualmente cobre alguns insetos, aprisionando-os. Quando a seiva da árvore se fossiliza, gera uma resina fóssil que nós chamamos de âmbar. Daí que podemos encontrar diversos tipos de insetos preservados dentro do âmbar. Alguns deles de eras pré-históricas, incluindo aí mosquitos. Mosquitos que teriam picado dinossauros e que ainda teriam em seus aparelhos digestivos sangue desses animais. Assim, Hammond financiou escavações em busca de âmbar, para encontrar mosquitos em seu interior, e deles extrair paleodna, a matéria-prima para o retorno dos dinossauros. Com ela, ele pôde finalmente clonar os bichos. Bacana, mas isso é possível? A questão é que essa ideia, embora pareça razoavelmente plausível, na prática enfrenta enormes problemas. O primeiro obstáculo que encontraríamos para torná-la real é a improbabilidade de conseguir paleodna aproveitável dessa forma. Para conseguir o DNA de uma espécie de dinossauro dessa forma, seria necessária a ocorrência de um conjunto de fatores bastante improvável de acontecer. Em primeiro lugar, insetos fossilizados em âmbar não são coisas muito fáceis de serem encontradas. Além disso, precisaríamos encontrar uma fêmea de mosquito, porque, lembrem-se, apenas as fêmeas de mosquito sugam sangue para a maturação dos seus ovários e desenvolvimento dos ovos, e que tivessem ingerido uma grande quantidade de sangue dessa espécie um pouco antes de ser capturada pela seiva. E não é só isso. Esse mosquito deveria ter picado apenas aquela espécie de dinossauro. Se ele tivesse, por exemplo, picado um apatossauro e um estegossauro, como seríamos capazes de separar o que era DNA de um e o que é DNA do outro sem um modelo externo? Aliás, o próprio DNA do mosquito e das bactérias presentes no seu aparelho digestivo contaminaria a nossa amostra, dificultando ainda mais a obtenção desse DNA puro. Agora multiplica a dificuldade de se conseguir essa conjuntura para extrair o DNA de uma única espécie de dinossauro pela quantidade de tipos de dinos que havia no parque dos dinossauros, e vamos concluir que John Hammond era, antes de mais nada, mais sortudo que um ganhador da mega-sena. Uma observação para quem quisesse aprofundar nesse assunto. Em 1992, pesquisadores realmente tentaram obter DNA de uma abelha extinta encontrada em âmbar na República Dominicana, mas não puderam sequenciá-lo totalmente porque esbarraram num outro problema do qual eu vou falar um pouco mais à frente. Já que conseguir palio-DNA em âmbar é uma coisa bastante difícil, será que não é uma outra forma de a gente conseguir esse DNA? Bom, a verdade é que durante muito tempo achou-se improvável que se pudesse conseguir qualquer coisa nesse sentido com os fósseis que a gente tinha à disposição. Até porque a fossilização envolve a substituição de matéria orgânica por mineral. Mas na última década, pesquisadores conseguiram encontrar tecido macio excepcionalmente preservados. Uma equipe chegou a extrair tecido macio de um tiranossauro e de um brachilofossauro, se eu não me engano. E chegou mesmo a dizer que foi possível extrair algumas proteínas desse material. Uau! Bom, essa descoberta é muito bacana, mas ainda não é o que nós precisamos para recriar dinossauros. O que é necessário mesmo é DNA, e isso nós não temos. E para a tristeza de muitos paleonerdes, talvez nunca tenhamos. Nem de mosquitos fossilizados em âmbar, nem de tecido mole. E eu vou explicar porquê. Trata-se do mesmo motivo pelo qual não foi possível sequenciar o DNA daquela abelha extinta, da qual falei há pouco. E a questão é por que tempo é o fator crítico. A molécula de DNA, o famoso ácido desoxirribonucleico, que contém as instruções genéticas para o desenvolvimento de todos os seres vivos, é uma estrutura orgânica extremamente complexa, onde o código genético é organizado e distribuído em duas longas cadeias de nucleotídeos. Nos vertebrados, uma única molécula de DNA pode possuir bilhões de pares de nucleotídeos, dispostos de uma forma minuciosamente específica para cada espécie existente. Moléculas de DNA são estruturas extremamente frágeis que se decompõem rapidamente, sobretudo se estiverem em contato com água. Após a morte celular, as enzimas iniciam o processo de quebra dos laços que formam a estrutura dessas moléculas. E para piorar a história, micro-organismos ainda ajudam a acelerar essa decomposição. Assim mesmo em condições perfeitas, com umidade reduzida e temperatura ideal, o DNA tem sua meia-vida determinada em apenas 521 anos. Pois é, num período de cinco séculos, metade do material genético já se desintegrou. Em um milhão e meio de anos, ele já não está íntegro o suficiente nem para ser lido. E em 7 milhões de anos, ele vai ter sido totalmente obliterado. E isso ocorrerá mesmo que o DNA seja tirado de um mosquito aprisionado em âmba. De fato, após o aprisionamento do inseto na seiva, as bactérias, as enzimas, continuam a trabalhar no seu intestino, apodrecendo o inseto de dentro para fora. Inclusive, muitos dos insetos encontrados fossilizados dessa forma são totalmente ocos, sem qualquer tecido interno preservado. Não é possível conseguir paleo-DNA de animais extintos há dezenas de milhões de anos. E se seria difícil conseguir DNA de um animal como o Triceratops, por exemplo, extinto há 68 milhões de anos, o que dizer de dinossauros como o Dilophosaurus, extinto há 193 milhões de anos? Então o máximo que se conseguiria seria um fragmento de DNA aqui e ali. E para compor uma cadeia de DNA completa, a ficção de Michael Crichton resolve o problema de uma maneira também interessante. Na obra, para completar a cadeia com os trechos faltantes, os geneticistas tiveram a ideia de incluir fragmentos de DNA de outras espécies existentes atualmente, incluindo aves, répteis e principalmente rãs, para complementar essas lacunas. É bom lembrar que desde que o livro foi escrito, muita coisa foi descoberta sobre os dinossauros. Hoje, por exemplo, sabe-se que se fosse necessário adotar uma espécie como fonte principal de DNA para um dinossauro, obviamente seria uma ave. Essa é uma ideia engenhosa, mas também enfrenta problemas práticos incomensuráveis. Para começar, não seriam apenas lacunas de DNA que nós precisaríamos compor, mas praticamente toda a cadeia de um DNA que está se decompondo há centenas de milhões de anos. E o trabalho de combinar esses fragmentos, alocando as sequências de nucleotídeos da forma correta para se gerar um animal, seria um trabalho terrivelmente absurdo, para não dizer impossível. É comum usar como exemplo, da dificuldade disso, a analogia de que estaremos tentando montar um quebra-cabeça com milhões de peças faltantes, utilizando peças de outros jogos igualmente complexos. Isso sem um modelo. Hoje não temos capacidade computacional para tanto. E eu julgo dizer que, sem um referencial externo para a gente comparar, dificilmente conseguiríamos realizar essa tarefa. Basta lembrar que a gente demorou mais de 10 anos para sequenciar o nosso próprio genoma, e o trabalho não está 100% concluído. O que dizer então do genoma incompleto de um animal extinto há dezenas ou centenas de milhões de anos? Assim, com todas essas dificuldades práticas, nosso conhecimento atual nos leva a concluir que recriar dinossauros através da clonagem é, e talvez sempre seja, impossível. Cabe um parêntese aqui, ok? A gente já sabe que os dinossauros estão extintos tempo demais para que a gente consiga qualquer DNA aproveitável. Mas o que dizer de espécies extintas mais recentemente, como o mamute ou o tigre-dentes de sabre, que se extinguiram há poucas dezenas de milhares de anos? Nesses casos, talvez a gente consiga recriar um dia esses animais, desde que se encontre ter sido realmente preservado. Séries de congelamento e descongelamento, temperatura muito baixa, podem também danificar o DNA. Mas a hipótese de se recriar esses animais não é de todo implausível. Na verdade, pesquisadores já começaram a sequenciar o genoma de um mamute encontrado no norte da Sibéria. É óbvio que agora um outro pensamento vem à nossa mente. E quanto a hominídeos mais recentes, como o homem de Neandertal? Assim como o mamute, ele se extinguiu bem recentemente e tem a vantagem de compartilhar grande parte do seu DNA conosco. Então, clonar Neandertal é uma possibilidade bastante possível. A gente volta a falar sobre isso daqui a pouco. Por enquanto, voltemos aos dinossauros. Não podemos cloná-los. Mas será que existe alguma outra forma da gente recriá-los? Existe uma alternativa que eu acho bastante factível e realmente implementável num futuro talvez não tão distante. Talvez não possamos realmente ressuscitar animais extintos há tanto tempo. Mas que os nossos avanços em manipulação e engenharia genética talvez possamos reinventá-los. A gente não é capaz ainda de criar vida em laboratório. Mas já somos capazes de manipular genes e seres vivos introduzindo ou suprimindo características fenotípicas através do reestruturamento genético. Já utilizamos essa habilidade modificando seres vivos. Atualmente, somos capazes de alterar geneticamente bactérias para produzir insulina humana, criar vegetais transgênicos, ratos de laboratório com aparências e comportamentos definidos por modificações genéticas e por aí vai. Vocês já ouviram falar no Glowfish, o peixinho de aquário fluorescente? Pois é, aquele peixinho que a gente conhece popularmente como Paulistinho. Após a inclusão de um gene de água-viva em seus embriões através de engenharia genética, esses peixinhos passaram a produzir bioluminescência. Dessa forma, é bastante provável que, assim como fizemos com o Glowfish, possamos criar cada vez mais animais com o fenótipo que desejarmos. É bem possível que futuramente atinjamos uma expertise de manipulação genética que nos permita manipular o genoma de aves, introduzindo genes ou suprimindo a expressão de alguns existentes, de modo que eles pareçam e se comportem como dinossauros. Ou pareçam e se comportem da forma que nós achamos que os dinossauros deveriam parecer e se comportar. De fato, alguns cientistas acreditam que, sendo descendentes diretas dos dinos, as aves têm em seu genoma a instrução completa de montagem de um dinossauro. Algumas aves já apresentam atavismo com a expressão de genes que impedem, por exemplo, que elas desenvolvam dentes. Assim, através da biologia molecular, bastaria rebobinar a fita da evolução, ligando alguns genes adormecidos e eureca. dentes, couraças, sangue quente, patas dianteiras e tamanhos gigantescos poderiam voltar a aparecer nesses animais. E mesmo as características que não conseguíssemos fazer surgir dessa forma, como por exemplo aquelas de dinossauros que não fazem parte da ascendência direta das aves atuais, poderiam ser colocadas nelas com um enxerto de genes. Com isso, poderíamos ter velociraptos, anquilossauros, espinossauros, ou o que é que seja através da engenharia genética. Com penas ou sem penas, rugindo ou piano, do jeito que nos fosse conveniente. Poderíamos até inventar novas espécies. Se esses animais deveriam ser chamados de dinossauros, é uma discussão. Mas, sem dúvida, essa é uma forma possível de caminharmos com animais que idealizaríamos como sendo dinossauros. Há alguns problemas de ordem técnica que a gente precisaria resolver, como por exemplo fatos que hoje a gente não sabe como clonar aves. Eu vou deixar na referência aqui um link explicando o motivo. Mas uma vez que vençamos esses problemas, teremos a capacidade técnica para montar um parque dos dinossauros com aves geneticamente alteradas. Só caberia a nós julgar se isso é certo ou não. E é sobre isso que eu vou falar agora, dos aspectos éticos e dos riscos envolvidos. Seria correto criar um parque dos dinossauros? Eu acho que a primeira pergunta que a gente deveria fazer nesse sentido é por quê? Por qual motivo clonaríamos ou recriaríamos dinossauros? Uma finalidade razoável, pelo menos para a clonagem, seria a pesquisa científica. Poderíamos trazer os dinossauros à vida para ver como eles se comportavam e como realmente se pareciam. Já que hoje a gente só pode inferir essas coisas através da suposição, com base nos fósseis e no ambiente onde esses animais existiram. Mas ainda assim eu teria minhas dúvidas se isso seria um bom motivo. E no caso da engenharia genética com enxertos gênicos, claro, nem essa desculpa serviria. E já que falamos de parque dos dinossauros, o que nós deveríamos realmente nos questionar é seria correto trazer esses animais de volta apenas para a nossa diversão? Claro que esse assunto passa pela discussão de se é correto se manter animais confinados em zoológicos ou sendo perturbados em safáris. Mas esse é um papo bem mais longo que eu não quero abordar agora. Porém, pegar um animal extinto naturalmente, ou pior, que nem tenha existido ainda, e criá-lo apenas para o nosso prazer, não seria um pouco demais? E essa questão se estende para outros animais extintos há alguns milhares de anos. Deveríamos recriar mamutes, megatérios, esmilodões? Para quê? Para a nossa diversão? E quanto ao homem de Neandertal? Quantos problemas éticos poderiam advir daí? Conviveríamos com outra espécie humana ou os encarceraríamos dentro de zoológicos? Eu confesso que nesse momento eu não me sinto confortável com essa ideia. Embora pareça excitante a ideia de poder conviver com animais extintos há milhares ou milhões de anos, eu acho que não deveríamos fazer, mesmo que pudéssemos. Mas há uma exceção. Creio que seja interessante utilizar essa técnica de clonagem para trazer de volta à vida espécies extintas pela ação humana nos últimos séculos, por causa da caça desenfreada ou da destruição dos seus habitats. Animais como o famoso pássaro Dodô, o tilacino, o tigre da Tasmânia, o quagga, ou ainda o rinoceronte negro do oeste africano extinto, veja só, agora em 2011. Nesses casos eu seria favorável à clonagem desses animais, porque no fim das contas estaremos apenas reparando um mal que nós mesmos causamos. Quanto à hipótese de criar dinossauros geneticamente modificados, eu também não acho uma boa ideia. Embora entenda que os estudos de engenharia genética são extremamente importantes e que podem salvar muitas vidas no futuro, creio que a criação de espécies para o nosso prazer não é algo aceitável. E isso sem falar nos riscos envolvidos em se criar dinossauros. Um dos personagens mais interessantes do livro é o matemático Ian Malcolm, que desde o início se mostra pessimista, e com razão, como descobrimos no decorrer da história, com relação à clonagem dos dinossauros. Ele provoca dinossauros e homens, espécies separadas por 65 milhões de anos de evolução, passam de repente a coexistir. O que pode acontecer daí? Bom, quem leu o livro ou viu o filme já sabe, né? A questão é que há sempre o risco de contaminação biológica. Esses animais poderiam gerar doenças novas, sendo vetores de molestias com as quais nem sonhamos, ou eles mesmos se tornarem pragas se fugirem do seu confinamento. Sem predadores naturais, eles poderiam causar desastres ecológicos de enorme magnitude. Claro que tiranossauros ou carnotauros que escapassem não iriam causar maior estrago do que devorar algumas dezenas de pessoas antes de serem abatidos. Mas e quanto aos dinossauros pequenos? Animais do porte de velociraptoras poderiam dar grande dor de cabeça, e quando falamos dos menores ainda, que têm maior potencial de fuga, talvez fosse impossível contê-los. Imaginem só uma praga de compsognatos ou micro-raptoros reproduzindo-se como coelhos por aí. Poderíamos, obviamente, criar dispositivos de controle, como no livro. Na obra, todos os animais do parque eram fêmeas, esterilizadas com radiação quando ainda eram filhotes, além de serem criadas propositalmente com uma deficiência na produção de um aminoácido, a lisina. Dessa forma, elas precisam de uma fonte externa de lisina, que é dada pelos funcionários do parque. Sem essa ração diária de lisina, eles morreriam em poucas horas. Bom, eles foram preparados para morrer no mundo externo e não se reproduzir. Mas quem lê o livro sabe que isso não adiantou. Os riscos para a criação de dinossauro eram enormes na ficção, e não seria diferente na realidade. Afinal, como Ian Malcolm já dizia, a vida encontra um meio. E aí você deve estar dizendo agora, Puxa, Davi, que pessimismo! Então quer dizer que a gente nunca vai ter um parque dos dinossauros? Na verdade, é uma outra ideia. E ela é virtualmente livre de problemas éticos e de riscos de contaminação. E para falar a verdade, é um caminho que eu acredito acabaremos por adotar. Nós poderemos ter um parque dos dinossauros virtual. Na verdade, a gente já viu algo parecido naquelas disposições de dinossauros mecânicos. Mas aquilo ainda é muito incipiente e ainda não se parece com o que a gente quer. E embora a robótica esteja avançando em passos largos, de modo que em poucos anos poderíamos ter um dinossauro robô totalmente crível, creio que existe uma alternativa tecnológica mais barata e praticamente ilimitada para esse nosso fim. E ela se dará através dos avanços cada vez mais rápidos e mais significativos em computação gráfica, inteligência artificial, realidade virtual e aumentada. Embora essas tecnologias sejam ainda muito jovens para nos emergir completamente no mundo virtual indistinguível de um real, pesquisas têm sido feitas nesse sentido. A parte audiovisual já está bastante avançada. E agora caminhamos no sentido de ter experiências sensoriais bem mais complexas, na qual poderíamos utilizar o tato para não só sentir a textura ou a temperatura de superfícies, mas ir muito além disso. A gente poderia se molhar sem haver água de verdade envolvida. Podia cair sem se machucar. Poderia sentir em nossos corpos a pressão de um objeto inexistente encostando. Eu não tenho dúvidas que muito em breve a gente vai poder sentir cheiros e talvez experimentar sabores. Se isso vai se dar através de complexos equipamentos ligados a nossos corpos ou através de input de cenários e situações diretamente em nossa mente, eu não sei. Mas eu poderia apostar que isso num futuro não tão distante será real. E aí poderemos caminhar com dinossauros de forma totalmente realista. Poderemos testemunhar o nascimento de um brachiosauro ou passear montados em um tricerátomos. Observar a corte de estegossauros ou cantar com parasaurolofos Voar com pterodáctilos ou nadar com plesiosauros E dessa forma, e somente dessa forma, a gente poderia de forma totalmente insegura ser até mesmo devorado por um tiranossauro. É claro que eles não seriam os animais reais. Mesmo que a gente utilizasse a inteligência artificial para que eles se comportassem como tal, no fim das contas, seu comportamento e aparência seriam apenas uma cópia daquilo que acreditamos ser a forma como os dinossauros viviam. Mas e daí? O que é real se não aquilo que consideramos como tal? Se a experiência de ver esses animais na telona já foi inesquecível, imagina como seria se pudéssemos visitar um local criado para parecer uma era quando os dinossauros dominavam a Terra. É isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham se divertido. E eu me despeço agora pedindo que vocês deem aquele joinha que favorita esse vídeo. Compartilhando também nas redes sociais, se vocês gostaram, para ajudar na divulgação. Eu vejo vocês no Parque dos Dinossauros. Um grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho